Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, hoje é mais um vídeo do lixo ao luxo e no vídeo de hoje nós vamos aqui construir o quartinho para os bebês, para o nosso querido Hugo e o Arthur Arthur e Hugo, isso mesmo, e a gente vai construir aqui, eu decidi construir aqui, eu vou fazer um pequeno quartinho deles eu não vou fazer nada muito grande, porque ainda vai ser um quartinho de bebê, ainda está com bercinho e tudo e quando eles crescerem a gente aumenta, então eu vou começar aqui construindo o quartinho deles agora então eu vou fazer aqui um cômodo, vou fazer aqui, e eu estava pensando em fazer só aqui para poder ter um pouquinho de teto para poder ter esse tetinho aqui, está vendo? Eu acho que seria legal, para poder não atrapalhar muito e ainda continuar meio que com o mesmo estilo de casa, porque eu não queria tirar, sabe? Eu queria fazer igual e eu vou precisar fazer um telhado assim, meio arredondado, que eu não sei como é que eu vou fazer, né? Mas tudo bem Então, bora lá, eu vou fazer um quartinho micro, tá? Por enquanto É do lixo ao luxo, né amores? Então lembrem que a gente vai melhorando, tá? Então, bora lá, vou começar aqui, primeiro tirar essa janela, né? Olha, vou colocar a janelinha aqui Aqui? Queria colocar no meio da parede, não dá, então vou colocar duas Pronto, duas janelas aqui Pronto, vou pegar uma porta Vamos colocar a portinha aqui do quartinho deles Aqui, ao lado de fora da casa, a gente vai pintar igual, né? Tudo direitinho E eu estou com a voz meio de doente Não sei porquê, eu acho que é porque eu acabei Não sei, é porque eu acabei de almoçar Porque eu estou notando a minha voz assim, estranha Daí o chãozinho do quarto deles A gente, na verdade eu não vou colocar esse não Eu vou colocar um chão diferente Eu vou colocar esse chãozinho aqui de quarto de criança Que a gente nunca colocou em quarto nenhum E como são dois meninos, são gêmeos e tudo Eu acho que a gente vai fazer um quarto super colorido Então, bora lá Primeiro eu vou colocar uma luz Olha só Uma luzinha aqui no quarto Pra poder iluminar e a gente poder ver tudo Óbvio, né? Que a luz é pra iluminar A luz não era pra escurecer, claro, né? É a inteligência da pessoa Daí agora, pros bercinhos Será que dá pra gente mudar a cor? Não pode mudar a cor do bercinho Tudo bem Eu vou então, olha só Vou colocar dois bercinhos aqui no quarto A gente vai fazer Cadê o quarto de criança? Vamos colocar dois bercinhos Vai ser um verde Tá? E um amarelo Vamos colocar aqui os dois bonitinhos E o quarto eu sei que tá pequeno Mas é por enquanto, tá? Então, vamos lá Acho que eu vou colocar um bercinho aqui E outro bercinho aqui E aí a gente vai trocar a cor Vamos botar... Ah, um verde e um amarelo Não, um verde e um azul, né? Perdão Daí eu vou colocar também Uma estante de livros Eu vou colocar ela azulzinha Aqui eu vou precisar de mais luz Aqui nesse quarto Tô achando que tá meio... Meio sem luz Vou colocar aqui a estante de livros E vou colocar uma cômoda E vai ser só isso no quartinho deles A princípio, tá? Até a gente poder aumentar um pouquinho Acho que dá pra... Se eu colocar assim, eu acho que dá, né? Então, eu queria colocar essa aqui de lado E colocar uma cômoda Mas eu não sei se vai caber Então deixa aqui por enquanto Deixa eu pegar a cômoda primeiro Eu vou colocar a cômoda verde Ó, eu acho que na verdade A cômoda azul fica melhor E... Aqui a gente pode botar esse... Esse negocinho aqui E botar os dois bercinhos Aqui mais no centro, ó Do quarto Assim Eu acho que fica mais legal Não sei Deixa eu tirar essa daqui Ó, fica... Fica assim E daí aqui Eu preciso com certeza de mais luzes Vamos colocar uma aqui Vamos colocar outra aqui Tá? Ainda tá meio escuro E aí eu quero mudar Agora eu quero parede A parede do quartinho deles Calma que ainda tem mais coisa, tá? A parede do quartinho deles Tem essa cômoda aqui também Que eu quase nunca uso, né? Ó, deixa eu ver como é que ela é Ah, não sei A parede do quartinho deles Eu queria botar coloridinha Deixa eu ver quais cores que tem E eu vou botar esses negocinhos aqui Penduradinhos no alto do quartinho deles Eu vou colocar esse daqui, ó Que é verdinho Fica bonitinho E a janela tem que descer, né? Um pouquinho mais Pronto Agora bora pintar o quartinho deles Deixa eu ver também De colocar persiana, né? Uma persianinha também ficaria legal Olha essa persiana azul Eu queria amarelinha Pra dar uma corzinha Não sei Pra fazer um toquezinho especial Ó, tem essa daqui Ó, essa daqui ficaria bonitinha Mas eu não sei se vai combinar muito Quanto que é? 115 Até que tá carinha, né? Ó, tem essa azulzinha Essa Olha, essa é diferente Ah, ela tem um efeito Olha Tem essa daqui Que é amarelinha e verde Ó, até que essa daqui ficou bonitinha Não sei Ó, azulzinha e branca Essa daqui Laranjinha Laranjinha Podemos colocar laranjinha pra variar Não sei Vamos ver como é que vai ser a cor da parede primeiro A cor da parede A gente vai querer colocar uma coisa Tem essa daqui Ó, essa daqui coloridinho Até que ficou legal, hein? Eu acho que Porque como eu quero a parede do quarto Diferente Olha, tem essa daqui de monstros De dinossauro Monstro não, né? De dinossauro Ó, até que ficaria também legal Essa daqui Ah, essa daqui não Essa daqui Eu achei que ficou até bonitinho Mas eu gostei dessa daqui Eu gostei dessa coloridinha Porque combinou com o chão Então eu acho que eu vou deixar Essa coloridinha aqui Só que Eu acho que eu vou mudar Pra cá Essa janela Hum, não dá Não sei Eu não gostei muito dessa cor Dessa janela Dessa cortina, não Vamos mudar aqui Vamos colocar Esse azul clarinho aqui E essa daqui O verdinho Pronto Porque aí Não tem um outro verde, né? Não Hum Então vamos botar As duas azuis As duas azul, claro Na verdade Vou botar Pronto Vou deixar assim E daí a gente vai colocar Um abajur A gente precisa de um abajur aqui Eu vou botar esse ursinho aqui Bem coloridão Tá? O quartinho deles, né? Vai ser bem colorido Vou botar o ursinho colorido E No quarto das crianças Deixa eu ver Eu vou colocar Ah, era legal a gente colocar Uns livrinhos, né? Uns livrinhos Pra ela poder ler pra eles E Hum Ah, esses aqui Estão mais coloridos Olha essa pilha Mas eu não tava organizado Eu quero que fique organizadinho Bonitinho E na parede A gente vai colocar Uns quadrinhos aqui Hum Como aqui tem vários bichinhos Elefantinho Coelhinho e tudo A gente vai botar Esse quadrinho de elefante Vou colocar ele em verde Ó Vou colocar em verdinho mesmo Aqui o quadrinho de elefante Pro quartinho deles E eu acho que só Acho que talvez um tapetinho, né? Pra ficar mais bonitinho também Deixa eu ver se tem um Um tapetinho de elefante Tem um tapetinho de bichinho, ó Ó Teria Poderia A gente pode colocar amarelinho Deixa eu ver quais cores que tem Ó Elefantinho azulzinho Eu gosto mais de Nesse um tom só Sabe? Tudo Tudo verdinho Coelhinho Esse elefantinho azulzinho Tá bonitinho Mas Eu acho que eu vou deixar o verdinho Ó Pronto, amores Eu acho que o quarto deles Ficaram bem colorido Ficou bem colorido Ficou diferente um pouco Ah Esse daqui Tava melhor, hein? Esse tava melhor Porque tá grandão Pegava os dois berços Mas Também não tá Não tá dando certo Porque tá meio torto Então Eu acho que não tem problema E eu acho que aqui Fica melhor E aqui no meio A gente poderia botar Vou botar esse quadrinho aqui Eu vou botar um outro quadrinho Ali Qual outro? Deixa eu ver Tem algum um pouquinho maior? Tem esse daqui Que é coloridão Mas Não Quadrinho de criança O que vocês acham, amores? Olha Tem essas nuvenzinhas aqui Tem Coelhinho Hum Ah, tem essa árvore A gente pode colocar Essa árvorezinha aqui Pronto Hoje a gente poderia Colocar a árvorezinha aqui E o quadrinho aqui Árvore flutuante não Ó Acho que ficou bonito Não sei Não sei Acho que eu prefiro a árvore aqui Ó Vamos levantar ela E vamos levantar E o quartinho dos dois Está pronto Olha só É um quartinho super colorido Diferente do que a gente Estava acostumado de fazer Agora eu preciso colocar Um telhado Rapidinho É Vou colocar um telhado comum Né Vou ter que colocar um telhado comum E vou trocar Tem que virar aqui pra cá E assim Né Assim E aí como é que a gente faz Pra dar uma arredondada Um pouquinho Acho que é mais ou menos assim Agora a gente vai pegar essa cor E o que que a gente tem Na borda do telhado Não é Não é a bordinha do telhado Eu acho que é assim Preto Não Marrom Eu acho que é preto Né Aqui Essa cor está igual Não Não está certo não Será que é esse Será que é esse Então Ó Acho que é esse É esse E Isso aqui Pronto Ó Não ficou feio não Não ficou feio não A janela Eu não sei se está legal Muito sem janela ali Mas por enquanto está bom E o quartinho deles É pequeno É pra ser pequeno mesmo Porque são gêmeos É uma casa pequena Então acho que não tem necessidade De a gente botar Um quarto gigante E Ficou assim Olha só Ó vamos ver Vamos colocar eles aqui E vamos ver o que vai achar Eu acho que já tem tudo Tem livros aqui pra ela ler Ah depois eu tenho que botar Uma caixa de brinquedo também né Então eu poderia chegar aqui pro lado E colocar a caixa de brinquedo Alguma coisa Mas por enquanto Como eles ainda são nenéns A gente vai Sem a caixa de brinquedo mesmo Vamos aqui Vou botar a Júlia pra vir aqui Pegar Olha só Conversar E eu vou botar ela pra colocar Aconchegar Vou pegar ela aqui E eu vou tentar Fazer ela colocar ele aqui Porque eu não tô conseguindo Tirar esse bercinho daqui E eles botaram Um bercinho rosa ainda Olha só Deixa ela pegar Vamos ver se dá Quando ela estiver Com ele no colo Ó Não sei se dá hein Não sei Deixa eu tirar esse daqui Ó Deu pra tirar Deu pra tirar Mas não Não dá pra deletar Não dá pra deletar Como é possível Que não dê pra deletar Ah é porque Ele tá aqui Gente Tá bugado Amores Tá bugado Não consigo Mudar A cor do bercinho Eu vou ter que tirar Esses daqui E eu vou ter que colocar Eles pra cá E aí vocês me digam Como é que a gente faz Pra trocar o bercinho deles Porque Por enquanto Vai ter que ficar Esse daqui Não tô conseguindo mudar Não tô conseguindo Não sei o que acontece Vou vir pra cá Conversar com eles E vou ver o que Que a Julia acha Não sei o que aconteceu Ó Vamos lá Ele tem que trocar A fralda suja Meu Deus Os dois estão sujos agora Os dois estão sujos Trocar a fralda suja Pode ser um bug Porque gêmeos Né Não sei E ó Deixa ela ver aqui Trocar a fraldinha Troca a fraldinha Dos dois E Olha só Tá trocadinho E vamos aproveitar Pra alimentar Dá de mamar Pra eles Ó Amamentar eles Vamos ver como é que eles estão Que bonitinhos Que amores Que amores Que amores No quartinho novo Opa Olha só No quartinho Novinho deles Amores Ah Eu gostei Eu achei que ficou bonitinho O quartinho Pode melhorar depois Mas por enquanto Eu achei que tá bom Preferiria que a cama fosse Né Amarelinha Sei lá Mas tudo bem Ó Ele não gostou muito dela não Hein O Arthur não gostou Vamos conversar com ele Vamos ver se ele vai ficar Se ele não vai gostar Ah Tem que botar um quadro aqui também Tem que botar alguma coisa Ah Ele conversou Gostou Vamos conversar com ele aqui Conversa com o Hugo Ó Que bonitinhos Que bonitinho O Hugo acaba de se tornar Bom amigo de Julia Nossa Que rápido Que rápido Eu vou colocar alguma coisa Naquela parede Porque tá me incomodando Sem nada Deixa eu ver aqui E Deixa eu ver se tem alguma coisa Né Pra parede Que fique legal Ó Tem esses quadrinhos aqui Tem Olha tem medalhinha Tem Tem algumas coisinhas Mas eu não tô vendo Nada assim Eu quero uma prateleira Alguma coisa assim E dá pra gente colocar Mas eu não quero Demorar muito Então Talvez Eu coloque só um quadrinho Por enquanto Um quadrinho não Eu vou colocar só uns bichinhos Né Por enquanto A gente pode colocar Ó Amarelinhos assim Não Ó Uma luazinha Não sei Não sei se eu quero colocar Alguma coisa Ali Vou botar esse quadrinho aqui Por enquanto Por enquanto Pra ficar bem colorido Pra manter O negócio das cores Vamos lá Deixa ela vir aqui Eu vou aproveitar E vou mandar ela pintar Vou fazer ela na pintura Como a gente já gastou bastante A gente nem gastou tanto A gente gastou só dois mil A gente vai fazer uma pintura grande A partir de referência Vamos ver como é que ela tá Porque a Julia tá bem Então onde é que eu mandei ela ir Não sei Não sei onde é que eu mandei A bichinha ir Mas ela não pode sair de casa não Ela tem que cuidar das duas crianças Sei lá Vou Dá pra tirar uma foto Do quarto dos bebês Não Não dá Dá Mas não dá né Então sei lá Vou tirar daqui mesmo Assim dessa daqui Que eu amo essa paisagem Amores Eu amo Eu Nossa O alarme me deu um susto Que eu dei um pulo aqui Calma Mas eu amo Essa Essa paisagem Ainda não vi O jardineiro Se veio aqui Ou não Então vou aproveitar E vou botar ela pra colher Também Antes de terminar esse episódio E os nenéns estão dormindo? Estão Estão Graças a Deus Estão dormindo E vamos ver quanto é Vender pra colecionador Tá bom 1200 Tá ótimo E eu vou botar ela pra colher tudo Colher tudo Vem colher tudinho aqui Tudinho Vem colher Porque a gente tá precisando É bom que a gente consegue vender Consegue cozinhar Consegue fazer Tudo Júlia E Olha só Tá bem Tá terminando Ela tá pegando aqui as frutas Tá faltando Nossa Como tem coisa pra ela colher A gente plantou a mesa Hein Ó Deu certo E por que que essas daqui Tão brilhando Contratar serviço de jardinagem A gente não já contratou Eu acho que a gente contratou Né Ó Acho que a gente contratou Vamos ver Agora eu vou colocá-la Pra limpar aqui E Olha só O neném tá chorando O que que ele quer Sujou a fralda Meu Deus Hugo Você foi no banheiro de novo Hugo Meu Deus Meu filho Mas como você vai no banheiro direto Tomás Não vamos Como que eu vou nas ruínas Eu acabei de ter dois filhos Meu querido Você acha que eu vou poder ir nas ruínas Não vai rolar E ó Trocamos a fraldinha aqui do Hugo Contratamos serviço de jardinagem Vamos ver como é que tão rolando as coisas O quartinho deles está pronto Super colorido Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se você gosta de vídeos assim Desacoração Mas que sejam mais rapidinhos Dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não estiver inscrito Pra ficar ligado Pra ficar ligado Em todas as novidades Um beijo grande Não se esqueçam que eu amo vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau